Oi gente, tudo bom? Calma, eu sei, eu fiquei um mês sumida Dei um tempo de pausa Pra que eu pudesse ver O que eu tava querendo da minha vida E aí gente, voltei, tá? Não vou ficar dando muita explicação Muita... Ai Foi por causa disso, por causa daquilo Não, um mês sem postar Voltei, pronto, acabou, estou aqui de volta, tá? É isso. E aí gente, eu já voltei assim Com comprinhas e recebidos Lá na Beauty Fair, porque eu fui Foi muito legal, foi só dois dias, segunda e terça E fui com a Gé E a gente aproveitou muito, conheci muita gente Conheci muitas de vocês Foi muito, muito, muito legal E aí eu queria mostrar pra vocês que eu comprei algumas coisas lá Que eram novidades, coisas que estavam mais em conta E as coisas que eu recebi por lá Que, gente, tem muita coisa legal Muita novidade boa Que as marcas estão lançando Daqui a uns bons meses e outras coisas que já estão Até por aí, já nas lojas, tá? Então vou começar com as comprinhas Primeiro stand, gente, não foi na ordem, tá? Mas o primeiro stand que eu quero falar foi o stand da T-Blogs Que eles estavam, na verdade, no stand da Gavik Cosmetics Então tinham algumas cores de batom Não tinha a coleção inteira Mas tinham algumas cores de batom da Pausa pra Feminices De bala tinham poucas, de líquido tinham mais E assim, a gente quer comprar tudo, né, gente? Querendo é poder, né? Então eu comprei um batom líquido, Pausa pra Feminices E comprei o batom Tosseca da Letícia de Paula Porque eu queria muito conhecer ela pessoalmente E aí tinha que comprar o batom pra poder conhecê-la E, claro, já mostrar pra ela que eu tava no beiço Pra ela ficar bem felizinha, toda barbezinha O batom que eu comprei foi o Rose Pausa pra Feminices líquido Que é esse aqui que eu tô usando Que eu estou apaixonada Desde que comprei e não paro de usar Eu queria muito esse batom Gente, eu tô amando esse tom de ferrugem, caramelo Ele é muito lindo A fórmula é maravilhosa Eu já conheci a fórmula através dos batons da Liz E os da Pausa pra Feminices não é diferente Logo vem resenha pra vocês E o batom Tosseca da Letícia de Paula Que é a linha, a coleção Acho que é Pro, se eu não me engano Tem vários maquiadores profissionais Que vão fazer uma linha com a T-Blogs E a Letícia fez o primeiro batom dela Não virou outros por aí Que é um marrom acinzentado muito lindo No vídeo que vai vir depois desse Eu tô usando ele e aí vocês podem ver Mas logo tem resenha pra vocês no canal, tá? Cada batom tava, esse aqui eu paguei 30 E esse eu acho que foi 35 os líquidos Uma coisa assim Mais caro do que no site Porém, não paga frete, né? Então, meio que saiu elas por elas E acaba levando na hora Por isso que eu comprei esses dois Passei no estande da Dylos No estande de venda Comprei três produtos O produto que eu fui induzida pela minha amiga Jé A comprar é o Blur Facial É um primer em bastão Você passa nas áreas que você tem os poros mais abertos E ele some com os poros Eu ainda não usei Isso é o que ele promete, né gente? Ó, cobertura mate E alisa a pele instantaneamente Então ele deixa a pele bem matificada E ele some com os poros Na mão que a gente testou Os poros da mão sumiram na hora Vamos ver se no rosto funciona de fato Vou fazer uma resenha pra vocês Ainda preciso testar Mas basicamente ele é um bastãozinho assim, ó Não tem cheio de nada E eu paguei 26 Acho que foi 26 reais nele, tá? Comprei um corretivo salmão Que eu tava querendo há muito tempo Que é pra disfarçar as minhas olheiras Que são bem escuras Ele é o corretivo Eu acho que é número 8 Pelo menos tem um número 8 aqui Ele é bem laranjinha Só que o que eu gostei dele Ó, dá pra ver que ele é bem alaranjado O que eu gostei dele é que ele não é seco Os corretivos, assim, coloridos Em potinho que eu tinha visto por aí Não comprei porque eram muito secos E a minha área dos olhos já é muito seca Então eu gosto de corretivo hidratante Que pra quem não sabe O corretivo colorido você passa primeiro Somente na área que você quer disfarçar Não sai espalhando no rosto inteiro E por cima você vem com o seu corretivo normal De cor da pele E aí ele camufla muito bem E o salmão é pra olheiras Tem uma cuspidela aqui Básica O corretivo salmão é pra olheiras escuras Como as minhas Tem uma mescla de roxo e marrom E o último produto da Dylos Que eu comprei e me arrependi Horrores Foi esse batom líquido Lindo Olha essa cor maravilhosa É a cor Violet Metallic Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês A cor é linda, gente É da linha dos metálicos líquidos É um roxo maravilhoso Lindo, 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 lindo Vi uns swatches por aí no Instagram Lindo na boca Gente, quando eu fui passar Ele não pigmenta Ele mancha a boca inteira O que é que tá acontecendo, migo? Então assim, pra mim não deu certo Eu vou testar de outras formas Vou ver com uma boca mais hidratada Talvez minha boca tava muito ressecada lá na hora Eu testei lá na Multifair mesmo Eu acho que dá pra usar Por cima de outro batom Pra dar um efeito metálico Mas eu gostaria que ele tivesse A pigmentação como ele aparenta ter aqui E como eu vi em certos Instagrams Por aí, miga Sua louca Por que você não falou que mancha? Enfim A cor é bonita Mas não gostei da fórmula Não gostei que mancha Mas enfim, já foi, né? Ah, o corretivo eu acho que foi 20 e pouco 19, uma coisa assim E o batom foi 25 E aí, as últimas comprinhas Foram dois pincéis Que eu nem tirei da embalagem Deixa eu tirar aqui Dye Makeup E aí tinham vários pincéis Vários Todo tipo de pincel que vocês... É, miga, falou Todo tipo de pincel que você imagina Tinha lá Os preços estavam bons E a qualidade eu achei bem boa Então eu comprei esse pincelzinho aqui Que é o L01 Que é de lábios Gente, eu não tinha pincel de lábio E eu tô maquiando bastante cliente ultimamente E pincel de lábio é uma coisa que faz falta É uma coisa que você não dá muito valor Mas quando você vai maquiar alguém Faz muita falta Então, vocês podem ver que ele é bicudinho Ele é achatadinho E ele tem uma pontinha Vinte e poucos reais eu paguei E comprei esse outro aqui Que é o 0115 Que é um pincel chanfrado reto Ele não é chanfrado na diagonal Ele é chanfrado reto Eu tava doida por um pincel desse Tanto pra fazer a parte de baixo aqui dos olhos Como pra fazer sobrancelha Dá pra fazer o tal do cut crease Você marcar Enfim, dá pra fazer bastante coisa com ele Também foi vinte e poucos reais Eu não sei onde vende, gente, essa marca Eu acho que se vocês entrarem no site deles Eles vão ter remendedores Mas pelo que eu entendi Eles têm revendedores Então o revendedor vai até você Não tem loja, tá? E também não vende em perfumaria Mas eu gostei bastante da qualidade A cerda é bem molinha, assim Bem macia Mas ao mesmo tempo ela é firme Então, gostei bastante da comprinha E agora vamos pros recebidos da Beauty Fair Dylos Tinha bastante novidades Eu gostei muito do stand Pra variar, gente A Dylos sempre arrasa nos stand Eles sempre fazem muito temático Esse ano era meio uma coisa Contos de fada Bosque das fadas Era uma coisa muito, muito, muito linda E a linha de Swarovski deles Tá muito linda também Na Necessaire vieram Três lápis de boca E um batom E eu gostei bastante da Necessaire Ela é bem fofinha, assim Parece meio que... Acho que é neoprene Esse material Não sei O batom que eu recebi Ó, a embalagem é bem bonitinha Tem Swarovski Aqui dá pra você ver a cor E a cor que eu recebi Foi a Rosa Ecstasy Você aperta aqui em cima E o batom sai aqui embaixo Bem legal É um rosa chique Barbie Aquele rosa clássico Gostei bastante da cor E os lápis eu amei, gente A embalagem é branquinha Na pontinha aqui da tampa Tem os Swarovski Mais ou menos da cor do lápis Então as cores que vieram Foram a Malbec 10 Nude Chique 4 E Pink Lemonade 6 Então é um pink Lemonade é um pink Nude E um cor assim Um meio vinho Tá, vou fazer um swatch aqui pra vocês Então ó, o lápis nude O pink O vinho E o batom O batom é bem sequinho E os lápis de boca São bem macios Eles são bem pigmentados Você passa Já sai na hora Vult, gente Eu fui colocando tudo da Vult No Snapchat pra vocês Que o sinal tava bom Lá dentro do stand da Vult O stand da Vult também tava lindo Tinha show ao vivo Tava maravilhoso Muito bem feito E aí a gente recebeu Um press kit assim Que é uma caixinha Com produtos de pele Eu adorei Porque a gente podia escolher Mais ou menos O nosso tom de pele É claro, médio e escuro Então assim Deu pra acertar E vai dar pra fazer Uma resenha legal Vieram O novo pincelzinho de escovinha A base nova E o corretivo novo O pincelzinho É o número 26 Que é esse de escovinha Eu já dei uma testadinha De leve assim Não testei a fundo não Mas é muito Muito, muito, muito Muito macio A base nova Que é a base líquida HD de alta cobertura A cor que veio pra mim É R10 O R é de rosado Tá Então assim Dá pra você escolher Se você tem o tom mais rosado Se você tem um tom mais amarelado Bem legal isso Vou fazer uma resenha Pra vocês em vídeo E o corretivo líquido Também de alta cobertura Vem nesse tubinho assim fininho A cor que veio pra mim É a R106 Também tem o fundo mais rosado E gente Vamos ver né Eu vou testar tudo pra vocês Esqueci Que também veio no press kit Um esmalte O esmalte que veio É um dos nudes Tá Nove Nove novas cores De esmalte nude Da Vult O que veio pra gente Veio pra todo mundo igual É a cor pão de ló Ó Bem bonita Quase dá coelho na minha parede Eu passei no estande Da Salon Line Que tava também lindo Tinha muita cacheada maravilhosa Dá até vontade de ser cacheada Gente Porque era cada cacho De cair o queixo Eles deram um press kit Também maravilhoso Cheio de coisa legal Bastante coisa pra cacheada Mas a moça Que tava explicando lá Falou que as lisas Também podem usar Um pouquinho mais de calma Porque as coisas São muito, muito, muito Hidratantes Então veio esse potão aqui De hidratação Máscara de hidratação intensa Da linha SOS Cacho Kids Gente, muito fofo É um creme de hidratação De fato Gente, o cheiro disso aqui Não É uma coisa meio chiclete Com algodão doce Veio a maionese Que é assim Eu acho que é o produto Mais assim Que chamou mais atenção De novidade Que parece um pote de maionese De verdade Gente, muito engraçado É maionese capilar Que é uma outra Mega master Nutrição E como eu amo Nutrição pro cabelo Quero muito testar Ele tem mix de óleo E proteína do ovo É óleo de abacate Azeite de oliva E proteína do ovo Estou super curiosa O cheirinho Não é de maionese Tá, gente? É bem docinho Bem gostoso E a embalagem É maravilhosa Eu adorei As embalagens Arrasaram Veio esse gel de queratina Que é esse Eu não vou conseguir usar De fato Da linha Afro Reconstrução pra cabelos fortes Cachos modelados Cabelos afros naturais Enfim Sem chave Então não vou conseguir usar Vou ver se eu passo pra alguém Que é super cachada Cabelos afro Etc Um creminho pra pentear Crespíssimo Poderoso Sem sulfato Sem parafina Sem óleo mineral Sem petrolato Achei bem interessante também E o cheiro disso aqui, gente Pelo amor de Deus É muito, muito, muito bom Então também não vou conseguir usar Porque eu acredito que vai pesar No meu cabelo Vou passar pra alguma cachada E esse óleo aqui Eu também tô super animada, gente Óleo de umectação Tratamento EBA Chama EBA Blend de óleos de argã, coco e manga Tô super animada pra usar esse aqui Porque eu amo umectação O cheiro é maravilhoso Não é só pra cacheada Todos os cabelos devem fazer Nutrição, hidratação, umectação E eu tô super curiosa Porque eu já amo óleo de coco Então quero testar esse aqui também E veio um produto assim Que é fora dessa linha de cachos, etc É o hexaredutor de volume Botox capilar Achei interessante É um selamento de cutícula Realinhamento de fios Tem óleo de argã, ojom Arginina e cisteína Não tem formol É o que diz aqui E diz que é pra todo tipo de cabelo Então foi isso que eu recebi Da Salon Line Mentira Tá faltando um produto Que tá lá no meu box E tá todo molhado E eu não vou pegar Então vou falar Que é o shampoo SOS Bomba Gente, eu já tô usando Porque falou que cresce o cabelo Eu já tô usando Ele é bom pra cabelo Que tem coloração Não desbota Diz que dura a coloração Até 45 dias Porque não tem nada Dessas coisas Petrolato Sufato Parafina Eu vou fazer uma resenha Pra vocês, tá? Eu não tô fazendo raiz Então vou conseguir ver direitinho O crescimento Em um mês, mais ou menos E aí eu mostro pra vocês No blog Tá bom? Então eu quero agradecer O pessoal da Salon Line Adorei Não conheci a marca Tô super animada Pra conhecer outros produtos Gostei bastante E o último press kit É da Embeleze Que eu fui na terça-feira Onde tava linda A parte de blogueiras Tava linda Era uma salinha Super fofa Com sofá Almofada, penteadeira Tava muito bonitinho Eu ganhei O meu press kit gigante Nessa mochila Nessa sacola Maravilhosa Pesadérrima E eu vou mostrar pra vocês O que que veio Lá dentro, né? Junto com as outras blogueiras Eu ganhei uma sacola Com dois produtos É da linha de crescimento Também da Embeleze Da linha da Novex O shampoo E o condicionador Oi? Tudo bom? Ah, gente Eu recebi Nunes tratamentos condicionantes Só um minuto Desde a sacola Que eu recebi O que eu ganhei Dois condicionadores Tudo bom? Então tá Dois condicionadores Da linha Super Bomba É uma linha de crescimento Então já vou mostrar aqui O shampoozinho Que eu recebi Na minha super sacola Shampoo e condicionador Super Bomba Tem café, vitamina A e F E whey protein Pra ajudar a crescer o cabelo Também recebi A linha Lavagem reversa Que é justamente isso, gente Você começa do condicionador E termina no shampoo Você começa usando o condicionador Dá uma boa hidratada No cabelo E você termina usando o shampoo Que tira o excesso Do condicionador Sem tirar tudo O cabelo fica mara Estranho, né? Também achei Deixa o cabelo mais volumoso O cabelo fica mais hidratado O cabelo fica mais sedoso Recebi também Na minha super sacola Um big, big, big Pote de 1kg de creme É o creme TNT Tratamento nutritivo Turbinado É um boom de nutrição Quinoa, panthenol E mix de vitaminas E o outro cremão Que eu ganhei É o Tudo de bom Tudo de bom Ele é um pré-shampoo Ele é um levin Ele é um tratamento condicionante E ele é um tratamento Ultra profundo Só que rápido Sem parabeno Sem sulfato Sem silicone Então é bem interessante Pra você usar O mesmo produto De formas diferentes Pra ter um melhor aproveitamento Achei bem, bem legal E foi isso, gente Que eu recebi Da Beauty Fair Não visitei muitos estandes Vou ser bem sincera Teve dois estandes Que eu tinha horário marcado E chegou lá, gente Um dos estandes A gente não achou Ele não existia E o outro estande Nosso nome não tava Nossa, porque era eu e a G Nosso nome não tava na lista Ou seja, organização Bem show, hein Bem show de bolas Então aos poucos aí Vão tendo as resenhas no blog E aqui no canal pra vocês Se vocês quiserem alguma coisa especial Deixa aqui no comentário Que aí eu posso fazer na frente Sei lá Se você gostou do vídeo Não esquece do meu joinha Tá? Deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau